Eu gosto de analisar o modo de mancar tudo no ar. Não, eu só... Vou se achar que eu vou acumular a sistema. Vou servir tudo. É bom que eu estou cheia. Eu vou te aplicar para o seu jogo. Não, é bom que eu falo. Já que eu vou acompanhar meu espaço aqui. Eu tive um espaço aqui para o seu redor e os rúr. Não, eu vou tira. É, eu vou ter. Então, eu vou ter. Outro e tal, você vai ter. Agora eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Asta é o sistema. Tu trebuia a fazer aqui. Aparce a gente não tem um sistema. Asta é o 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 sistema. Obrigado. 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 O chão vai pôde de amor? Da Pode ser mais E que saia para você ir mais rápido Pode ser que eu saia para cima na casa Eu 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 O que é isso? O que é isso? A gente sabe que assim. Que que é isso? Olha! Eu vou me merg, o que é? Eu vou me merg. Eu vou me merg e ouvir a casa. Eu vou começar a sair mais perto de cima. Eu vou me merg. Mas não é que é o cladirão. Parece que é abandonada. Mas não pode ser o zombi que é apocalipse. Parece que é uma casa de um abandonado Como é uma casa de um abandonado? Estou de zombi? Zombi? Estão coisas aqui! Ou não mor! Gata! Lá-l morrer! O que é isso? Podemos usar essas coisas para nós. Olha, temos coisas aqui. Bateria, cubo, rubber e stick. Temos bandagens. Podemos usar essas coisas aqui. O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é isso? E oito. Como todos os pontos ao lado. O que é? 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 Pai, de exemplo, nós podemos usar essas para o nosso oração É o que é? Por que não estamos aici, não é aici, não é assim? É frumos, pode mais vene aici, precisar de ela. Vê aia, pois, aia, 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 aia. Olha como é aia. Ah, é e e e aí, e aí? O que é? O que é? Ela parece que é filho. O que é inventário? O inventário, eu tenho cartório. Nós precisamos que ele fê, A, que nós estamos aqui. Estão aqui, porque o inventário não tem. Vou ver se posso fazer alguma coisa aqui que não tem. Vou pegar a tivinha e sair daqui, a спокой, para ver se eu tivesse bem. Se achar a casa. Ea me arata sobre a bóbatia. Cã-mi supera. Cã-te camere are? Doua. Cã-te creio que vreia sã o bãi bem naunca? Care-s bala tua? Asta e... Cã-te entra a... E aici... É nunca. Nã, não are bala. 3 cãele. Dã-cã-n-apã. Sã vãi daca mai simi. Sã vãi daca mai simi. Pãi dar jocul acesta n-ai de bãi bãi. Cã n-am urcã-i adaugã-i inibãi. Dar n-ai rostã-i daca mai simi. Dã-cã-n-apã. Zombi. Sã o fog? Pãi sunt bine-le. Trebu' sã-sã-sã peste pe aici. Pãi sã cu de ce te-ntorci? Pãi ca am inventari-l, prin. Trebu' sã rupe-l. O que é que é que é que é que é? Eu vou vir, todos estão bloqueados Estes estão bloqueados O que é? O que é? O que é? Não pode ir lámã-l? Eu, para-colo! O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não me mandei na cordonade. Mas eu não me mandei na cordonade. Eu não me mandei muito. Eu não me mandei. O que é? O que é o que é? O que é? Ah, o que é que eu vou fazer? Ah, vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Vou só me repito Não me deixo casa Acho que precisamos abandonar o carro Depois de mor e depois de morrer E depois de morrer E depois de morrer Mas não sei onde é o carro Pai... Daca vrei ter em abandonado Eu sei que não estou a ver De ce n'ai luat onde eram florile alea? Não! Trebuia sa me ui la cordonata De ce não te aiuta? Pai tu nu mi-ai luat Daca stai cordonata Le putem usor sa ma duc Pai sa faci ceva Alte case Alte case Alte case E ceva Sau e turul E ca un turc E ca un turc E de aia E de aia E turul cu de aia Aia care au venit la orașul Tu olha lá Ai eu também Caraca de jama Caraca de jama Pai fultu Tira 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 E ca un turc I Sau e peixe Capacinita Que ca un turc E ca un turc E ca un turc E ca un turc E ca un turc Weil si Pe aia este multa zapa Pe aia este casa Porca esse zapa E ca un turc Que se minta que o parque foi e amers com o barco Desenceram que foi e o carro O zombi Da foi e o carro Que se minta que foi e amers com o barco Ui dança e Ui 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 U U Ui 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 Olha! Olha! Sink! Olha! Ghiuventa! Então, onde põi ghiuventa? Então, sim! Onde se põi? Olha! Asta é com medic! Medical box! Põi, medical box! Põi, atunci, põi ghiuventa! Se põi, se põi, se põi, se põi, se põi, se põi, se põi! Põi! Uite, si medic box am bandaj! Ăsta e deasta medical! Au pus bandaj! Da, in partea cealalt, a peretele, mai ai loc? Da, nu, incolo! In partea cealalt, a peretele, mai ai loc? Da, nu, incolo! De acolo... Cucar! Merge langa ghiuvent! Aracate! Si shelfing! Ar merge aiut! Nu, ma! Hai ma, lasa ca pe teme! Dulapul ala ar merge si langa ghiuventul! Cu ce era? Medical? Ei, uite! A facut ala, ca ima! Da, ei de la medical! Ei, uite! Tu ai pus aracateasul in de scara, ma! Nu, e ala! Hai, pun testul care n-am nevoie! Aici o ses, si doam! Uite! Cu salì! Tra... três... três... quatro... Tentei, eu sei o que�로! Eu acolheço a frente da péssica, a péssica, bíblas e a péssica. A péssica, bíblas e a péssica. A péssica é a péssica. A péssica é a péssica. Eu vou fazer o meu cachê Gata! Gata! Vem! Bom! Cheia! Peguei um minuto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. mas na parte aia, eu acho que não a fost de acolo eu não sei são de acolo, são de acolo tem que haverá alguma coisa na parte aia? é, sim, eu acho que estou na parte aia é que é isso, que é isso não é mais tem que haverá alguns copos aia tem que haverá um copos aia 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 eu acho que não posso olha tem que haverá muitos copos aia eu quero fazer um avião aia com avião pode haverá muito mais é é é é aia 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 Olha quanto para barato a casa O que é a zona onde a gente come atunci? Onde é a Floreana? Ou o que é zona alta? O que é zona alta? O que é a zona? Que a parte é similar Olha o que eu fost de acolo Apar cã é essa lã întê-te绝 Aossa parte o que é uma parte, se também era o que estava Hã? Tô ainda, acho que já está! Braculho! E aí E aí E aí E aí E aí Uau, uau, o chefe Eu não sei que o chefe pode ser legal E o que é eu? Ah, isso é? Ah, aici foi quando a minu a nós E aí, olha! Min-o assim! Quando a minu e-o, a me gási-o A me gási-o A me gási-o E aí, a me gási-o E aí, parece que Se parece que Foi que lá-o era Que o casê Não? Que é o único que eu gási-o e o que é? pode mais que sim porque aia nunca que sim e... uite e o que é de espada de caldo e de face Não, 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 não. E aí e aí e aí e aí O que é que você não vai fazer o seu clássico? Você não vai fazer o seu clássico? O que é isso? Ainda não, não se apaga o orelha... Pune aici! Pune aici! Um... Estou em cima? Estou em cima? Estou em cima? Estou em cima? O seu dedo é sólido. Ainda não ganhe a água. A água vem na trama de água. Ok. Eu não vou fazer nada Não faço ainda Agora eu não estou com a chave Mas eu não faço o que está lajeitado Ah, cata! Vamos ajuns acasas Daca... 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 O que é o zombie em casa? O que é o zombie em casa? Oite! O zombie em casa! O zombie em casa! ... Não dá pra humud... O que é o zombie? Ele é um zômbio! Hã-tei, dã-te-mi nu trebuie necmi altãÖ Pai necmi, nu-ti zic să-mi mai le spun, nu-ti crezi lor în golem, ca s-a intrat-o iară să răi și apoi când îl credeal. Car știu că sunt timple, lor îi uitare cã nu te faci în moraș. Da? Da. Da. Ah 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 o 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